Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Deitão Basco falando Hoje o nosso vídeo vai ser sobre foco As pessoas me perguntam sobre isso Como fazer pra me focar Algumas pessoas, acho que foi antes de ontem Que me perguntaram, eu tava fazendo uma live Fazendo uma live teste ainda Foi um dia que a gente entrou pelo Instagram A gente tava falando sobre o webinário Que temos de terça-feira no canal do YouTube Aqui, e aí pintou a ideia A gente falou, vamos lá pro YouTube Todo mundo, vamos, vamos E a gente migrou pro YouTube Acabou que quando chegou no YouTube, a minha internet caiu E aí eu até apaguei a live Porque não deu certo Mas a nossa intenção é fazer Vídeos de live também, assim Mais descontraídos Ou mesmo trazer esse formato pro nosso vídeo Fora de cena, mas antes de falar Do tema de hoje, foco, eu queria responder Uma pergunta, porque essa semana Me perguntaram, como é que você dá conta De tantas tarefas, né? É produção musical, é guitarra, é música É coaching, mentoria Você faz mentoria com bandas fora de São Paulo E tal? E a resposta é simples, pessoal Eu acredito no processo do coaching De tal forma Que eu utilizo Pra mim mesmo Então, por exemplo Semanas atrás aí O apóstolo Estevam me chamou Pra fazer três músicas Da banda Inesquecível Pra quem não conhece Banda Inesquecível É uma banda que é dele E eu fiz parte dessa banda Quatro anos atrás Quatro anos e pouco atrás Quando eu ainda era da Renascer E eu produzi o DVD O primeiro DVD Ele me chamou pra fazer mais três músicas Topei na hora, claro Mas pra dar conta, gente De produzir três músicas em uma semana E quando eu falo três músicas em uma semana Eu tô falando de reunir o pessoal De fazer arranjo Ir pra dentro de estúdio Gravar, editar, mixar, masterizar Eu precisei contar com profissionais Que é o caso do Cubatão Que é o meu grande amigo Inclusive a gente vai fazer um curso De produção musical e mixagem junto Logo logo Me aguardem aí Que já vem novidades Então mais uma atividade Então pra eu assumir Uma atividade tão importante como aquela Eu precisei abrir mão de outras Na nossa vida a gente faz isso Constantemente a gente tá fazendo escolhas É importante você saber Que todo sim Representa alguns não Então eu tive que chegar Nos meus grupos De mentoria Do WhatsApp De Facebook E dizer pra galera Olha, gente Durante uma semana Eu vou dar uma desaparecida Porque eu assumi um compromisso E foquei naquilo O resultado é que Quando chegou na sexta-feira Eu tinha dado conta Dos compromissos Que eu assumi Com a produção Tava dentro do estúdio Com o Cubatão Esperando o pessoal Buscar o CD gravado Então foco é isso também A gente vai falar mais Detalhadamente sobre foco Mas eu tô contando isso aqui Que foi uma experiência legal Na semana Outra pergunta que me fizeram Foi sobre a época Do Oficina G3 Como é que foi tocar No Oficina G3 Então enquanto você passeia Comigo aqui Que eu vou comprar mistura Lá pra casa Eu vou contando pra vocês Como é que foi A experiência de tocar No Oficina G3 Tocar no Oficina G3 Foi maravilhoso Porque foi a maior experiência Profissional com a música Que eu tive Aprendi muita coisa com eles Aprendi muito Sobre profissionalismo Sobre seriedade Até hoje Sou amigo De todos eles Claro Faz dez anos Que eu toquei Na banda Oficina G3 Depois de mim Entrou o Celsinho Que ficou Se eu não me engano Por mais uns oito anos E o período Que eu fiquei na banda Foi três anos Foram três anos De experiência Viajamos o Brasil inteiro Mas existe um outro lado Nisso Que eu acho importante Dizer pra vocês Eu não estava resolvido Com a minha história E eu tinha crenças Limitantes na minha mente Eu sempre falo Sobre crenças limitantes E digo pra vocês Que crença É um dos assuntos Que eu mais gosto De tratar Juntamente com Ressignificação E outras coisas mais Mas eu não estava resolvido Eu tinha crenças Crenças como É impossível viver de música Música não enche barriga E eu cheguei a entrar na MK Imagina O sonho na época De entrar numa grande gravadora E era justamente A gravadora Do Oficina G3 Mais ou menos Na mesma época Em que eu assinei O contrato Com a gravadora O Oficina G3 Me chamou Pra tocar E eu fui Fui tocar com a Oficina Porque na minha mente Tinha registrado De que Entrar numa grande gravadora Com o trabalho solo Sendo um cara desconhecido Era começar um trabalho Do zero E como a música Na minha cabeça Não enche barriga Na época Pensava dessa forma Tinha essa crença Registrada No meu subconsciente Então eu achei melhor Não trocar o duvidoso Pelo certo O certo era o que Na minha cabeça O certo era Era entrar Pra Oficina G3 Que era uma banda Que já tinha muita experiência E mesmo como Contratado deles Sendo amigo E tudo mais Eu estaria fazendo o certo O certo era Lutar Por aquilo que Deus estava me dando Então eu entrei Pra Oficina G3 E mesmo Os caras me dando Tanta oportunidade Eles falavam Pra eu abrir show Deles Podia falar Do meu trabalho Eu montava Bandas locais E eu não fazia Não fazia O tanto quanto Eu podia fazer Resumindo Eu sabotei Uma grande oportunidade De ter um trabalho Solo Naquela época Eu sempre tive Meu trabalho solo Nunca deixei de fazer Mesmo quando estava No Renascer Praise 25 anos De Renascer Praise Tantas passagens Pelo Katz Barnea Eu nunca deixei De fazer os meus CDs solo Tanto que tenho Quatro CDs hoje Mas é isso gente Foi maravilhoso Foi um tempo muito bom Mas o fato É que aquilo Que eu achava Que era duvidoso Era o certo E aquilo Que eu achava Que era o certo Era o duvidoso É três anos depois Eu não estava mais Com a Oficina G3 E estava de novo Recomeçando tudo É claro Que a gente aprende Com os erros E eu aprendi A grande lição De que a oportunidade Dada por Deus A gente tem que abraçar E tem que ir até o fim Mas vamos falar de foco Antes disso Eu vou descer ali E comprar O que eu preciso Vamos lá pessoal Voltando a falar Sobre o foco E aquele assunto Que eu disse pra vocês Me perguntaram Como é que eu dava conta De tantas coisas Bom É simples Eu usei a ferramenta Do coaching Uma das tantas ferramentas Que a gente utiliza Nos nossos processos Pra eu Colocar as coisas Em ordem Inclusive Em ordem De prioridade Tive que fazer escolhas E hoje Faço Exatamente Aquilo que eu gosto Então vai a dica aqui Ocupar o teu tempo Com coisas Que não vão Te fazer feliz Não é legal Vai te frustrar Vai fazer você Se sentir mal Vai fazer você Se sentir usado Ou mesmo irrelevante Porque você não vai Se sentir bem Consigo mesmo Então eu procuro Ocupar O meu tempo Hoje E tem muita coisa Pra fazer Com coisas que eu gosto Com coisas que vão Fazer diferença Na vida das pessoas Então ser relevante É muito importante Ainda tava conversando Essa semana Com o PG E com o Juninho A gente se encontrou Pra tomar um café Com o Adriano Nosso amigo E tinha também O Junião Esposo da Karen Que é a minha nutricionista E a gente falava Sobre a importância De você ser relevante E como é mais importante Ser relevante Do que ser famoso E conhecido Não tem problema nenhum Em ser famoso E conhecido Deus mesmo disse Pra Abraão Que faria dele Uma grande nação E engrandeceria O nome dele Então não há problema As vezes as pessoas Misturam as coisas E falam Ah, quem busca sucesso E fama Tá errado E Deus não gosta Não tem nada a ver Não tem problema nenhum Com isso Mas o grande lance O grande segredo aqui É que você tem que dar Mais importância A tua relevância Aquilo que você vai fazer De bom pros outros Pra sociedade Pra você Pra tua igreja Pra tua casa Pra tua família Do que o sucesso E quantidade de curtir Em rede social Isso aí não quer dizer nada Isso aí te ajuda Realmente a se vender Mas no final das contas O que vai valer E o que vai contar Pro teu legado E pra forma Como você vai ser conhecido É a tua relevância Aquilo que você Representa pras pessoas Porque como eu falo sempre Entretenimento Por entretenimento Não é sustentável Se você Leva a tua vida Buscando Ocupar o tempo Dos outros Com entretenimento E apenas arte Por si só Você vai morrer Junto com a arte Com a tua arte Quando você Ficar obsoleto Ou deixar o palco Sair do palco Por algum motivo Mais forte Você vai ser esquecido E logo vem outra pessoa E ocupa o lugar Já esquentou aqui Então gente Buscar a relevância Eu tento ocupar O meu tempo Com coisas que são relevantes Bom galera A gente continua Falando sobre foco Mas deixa eu focar Em uma coisa Que eu preciso fazer aqui A Karen falou Pra eu tomar Um suco com Laranja Beterraba E limão Limão Já tomo água com limão Toda manhã E é muito legal Não sei pra que Mas é legal Eu sei que faz E pra saúde Vamos lá É bom cara É bom mesmo Uma pausa em São Paulo Pra colocar som no carro Faz tempo né amor Que o som do carro Pivou e a gente fica só ali Naquele silêncio Às vezes é bom né Porque dirige em silêncio E a gente Fica fazendo karaokê Fica ouvindo minha música Minha salsa Social boa na vista Buena vista social clube né E agora a gente vai pra outras coisas Outras tarefas E enquanto isso Eu vou trazendo o assunto do dia pra vocês De quem é este cabelo? 35 minutos R$16,00 de estacionamento Isso Isso é Brasil Isso é Brasil Agora eu vou te dar uma dica Se você não gosta de gastar Num shopping Vá pro shopping Anália Franco Anália Franco E deu R$12,00 R$12,00 Pra quem não é de São Paulo Deve estar achando caro ainda Mas pra gente que está nessa realidade Maluca aqui E ridícula É muito bom Enquanto coloca o som no carro A gente veio no mineiro Comer pastel Aí eu perguntei O senhor que é o mineiro? Aí ele me respondeu É eu mesmo E aí eu vim comer um pastel de queijo E um detox Pra tirar o... Pra tirar a culpa Então pessoal Já fizemos muitas coisas hoje Deixamos a minha filha na escola Fomos a São Paulo Colocamos o som no carro Fomos comer pastel no mineiro Bom, continuando gente Falando do foco Queria que você pensasse por um momento Ou relembrasse quando você era criança Lembra quando você pegava aquela lupa E pegava a luz do sol E ia queimar gravetinho Os mais malvadinhos gostam de queimar inseto Mas é mais difícil Porque o inseto geralmente está em movimento Mas vamos ao graveto Você foca no gravetinho O sol concentra na lupa E ele faz aquele foco E aí você começa a queimar o gravetinho De repente alguém te chama em algum lugar Você olha pra um lado Olha pro outro Quando você olha de novo pro graveto O foco está em outro lugar Então o que acontece? A gente perde o foco Porque ele dá atenção pra muitas coisas ao mesmo tempo Por isso que é importante fazer uma lista de prioridade Definir o que você vai fazer realmente no teu dia E aí você Pra cada atividade que você for fazer Você dedica o tempo exatamente àquilo Desliga do telefone Desliga, bota lá no modo avião E faz o que tem que fazer Por que a gente perde tanto foco? Uma Geralmente a gente não faz o que a gente gosta A gente passa o nosso dia desenvolvendo E fazendo atividades Que não condizem com a gente Que não tem nada a ver com a nossa missão Com o nosso propósito de vida E a gente gosta de falar isso no processo do coaching Todos os clientes que passam por mim Ou mesmo por outros colegas de trabalho Sempre vão passar por essa etapa Onde você tem que descobrir o teu propósito de vida Por que você está aqui? Pra que Deus te colocou aqui? Então uma vez que você alinha os teus objetivos Com o teu propósito e a tua missão de vida Isso flui naturalmente Então você passa a fazer e ocupar os teus tempos Exatamente com coisas que você gosta Então fica essa dica aí Pra que você ocupe o teu tempo com coisas boas Sem perder o foco Você precisa realmente descobrir O que é importante pra você e para os outros Você precisa se tornar uma pessoa relevante E ocupar o teu tempo e a tua agenda Com coisas relevantes Dificilmente você vai perder o foco Mas acostume-se com o seguinte Na hora que você for fazer Seja lá o que for Desconecta das outras coisas Eu falo até pro celular Porque a gente critica tanto o celular Mas a gente não sai dele Mas quando você estiver dando atenção Pro teu WhatsApp Para de olhar pra televisão Porque aí você vai dar atenção Pro que você tem que fazer Conversar com quem tem que conversar E isso acaba mais rápido Aí você se livra logo daquela tarefa Faz isso de hora em hora Durante 10 minutos E aí você não vai ser um escravo Da rede social Ou do WhatsApp Ou seja lá Da rede que for Você não vai ser escravo Do teu telefone Você não vai ser escravo Do teu tempo E vai ser senhor Do teu tempo Então foco é tudo Gente Espero que você tenha gostado Desse vídeo de hoje Tenha gostado também De dar esse passeio Comigo aí por São Paulo Se você gostou Deixa teu joinha Se você não gostou Deixa também teu joinha aí Clica no sininho Tem esse monte de coisa aí Que o youtuber faz Porque quando a gente entra E eu faço muita coisa ao vivo E aí você vai ficar sabendo Tá bom? Pra não ser desprevenido E quando você fica sabendo Que a gente fez alguma coisa legal Já foi Tá bom? Então eu te espero na próxima Que Deus te abençoe Tchau, tchau